Três investigados por envolvimento com o tráfico de drogas e armas ilegais foram presos em Coronel Fabriciano. Aí, olha lá. É por isso que a gente dança. Quando vai para as ocorrências, aí... As prisões foram realizadas durante uma operação do Batalhão Rotanda, capital mineira, né? Olha a quantidade de coisa. Olha a quantidade de coisa. Ninguém aguenta isso, não, né? A Gisele vai contar detalhes para a gente dar ocorrência aqui. Boa tarde, Gisele. Boa tarde para você, Nico. Boa tarde para quem nos acompanha aqui no Balanço Geral. Os policiais militares de Belo Horizonte estavam em Coronel Fabriciano para auxiliar em uma operação dos militares aqui da região do Vale do Aço. E aí, eles receberam a denúncia anônima de que no bairro Amaro Lanari estaria tendo ali grande movimentação do comércio de tráfico de drogas e também de armas. A polícia foi até o local e conseguiu localizar três residências. Na primeira delas, a polícia conseguiu abordar dois suspeitos. Com eles foram encontradas pequenas quantidades de drogas, mas havia ali a indicação de que em uma terceira casa havia maior quantidade de armas. Nico, olha só. Ao todo, nesta operação, a polícia conseguiu apreender quatro pistolas, todas elas comiram laser, inclusive. E, além disso, muita munição de diversos calibres e também 99 pinos de cocaína e também porções de rachite e maconha. Os autores, os suspeitos deste comércio de tráfico e de armas acabaram confessando, não tinha como, eles acabaram confessando serem ali os donos de todo este aparato, desse arsenal de armas que a gente vê. E olha só que armas, viu, Nico? São pistolas de última geração que a gente vê aí nessas imagens. Eles acabaram confessando e foram presos, levados para a delegacia de coronel Fabriciano com todo este material aí apreendido. Eu volto com você, Nico. É, ia explicar, né, Gisele? Para onde é que ia isso? O que ia fazer com isso, né? Se é um colecionador, atirador, não é? Está tudo legalizado? Ok, mas não está legalizado. Como é que vai fazer? E droga misturada no meio ainda, né? É, meu Deus, olha a quantidade de munição.